Música Observem essas borboletas em um jardim. São muito belas, não? Mas perceberam que elas apresentam cores diferentes? Por que isso ocorre na natureza? Cores amarelas e verdes são determinadas por informações contidas nos genes. Essas diferenças na informação surgem por meio de mutações. A coloração em borboletas pode ter um efeito adaptativo. Por exemplo, nesse jardim há um predomínio de coloração verde das plantas, de maneira que as borboletas verdes nesse jardim seriam menos percebidas por predadores, aumentando sua chance de sobrevivência e reprodução. No final, restam somente borboletas verdes, que sobreviveram à predação. Ao longo das gerações, espera-se encontrar nesse ambiente somente borboletas dessa cor, a menos que haja uma mudança, alterando a cor no ambiente. O responsável por explicar cientificamente esse processo foi Charles Darwin, no século XIX. Ele é considerado o pai da evolução biológica e sua teoria é chamada de evolução por seleção natural.